Dando sequência aqui na programação do Bootcamp, pedi ajuda aí da unidade de comunicação, que já está fazendo aí o shift dos palestrantes nas plataformas envolvidas. Falar sobre essa nova economia, que não é tão nova assim, vamos colocar, mas, conceitualmente, é para distinguir, assim como alguns palestrantes citaram aí, revolução industrial, enfim, é de fato um marco, que não acontece de um dia para o outro, muito menos de um ano para outro. Deixa eu abrir aqui, perdi, peraí, isso. O nosso próximo convidado aqui é o Léo Mereu, já está aqui na minha tela, na plataforma, só está com o áudio mutado e com o vídeo também. Léo Mereu, ele é o CEO da Babushka Digital, enfim, ele vai colocar aí o contexto do que é a empresa, mas, de fato, tem uma coisa que o Léo já trabalha há bastante tempo, né, Léo? Que é o trabalho remoto com altíssima performance e altos resultados, né? Seja bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão acompanhando aí o Bootcamp. Primeiramente, obrigado, Fábio e Sebrae, pelo convite para estar aqui hoje. Eu acho que, primeiramente, quero expressar essa gratidão por ter essa oportunidade de compartilhar um pouquinho, né? A gente conversou e até estabelecendo uma expectativa, assim, não vim aqui para ensinar nada para ninguém. Muito mais compartilhar uma visão de... Já se vão 20 anos de trabalho, de carreira, enfim, em várias atividades. Então, o que eu preparei hoje, um material para trazer para o pessoal, muito trazendo essa visão, olhando para o que eu aprendi nas últimas duas décadas e olhando daqui para frente, né? Que eu acho que esse é um momento bastante... Bastante delicado, não preciso dizer. Acho que outros colegas aí já comentaram isso. Então, acho que é um momento de muita reflexão, meditação, de troca. Acho que é essa troca que a gente está fazendo aqui, essa troca que vocês estão promovendo é muito importante porque a gente tem, efetivamente, uma nova economia para construir, né? Então, obrigado, Fábio. Eu posso começar aqui. Deixa eu só dar um recadinho para o pessoal, nos participantes, né? Que é importantíssimo. Aliás, a sua tela está cortando a sua cabeça. É que o cabelo é grande aqui. Boa. Pessoal, é importantíssima a participação de vocês com perguntas no chat do YouTube, me marcando para ser mais ágil, né? Então, por favor, enquanto a palestra está ocorrendo do Léo, para a gente articular melhor, já vamos fazendo as perguntas aí. E, Léo, a sala é toda sua, já impregnada de inovação, tecnologia e empreendedorismo. Fique à vontade, se quiser compartilhar alguma tela aí também. Legal. Eu vou compartilhar aqui, então. A gente tem mais ou menos uns 30, 40 minutos, né? Só para eu contar o tempo aqui, porque eu tenho o costume de falar demais. Exato. Maravilha. Eu vou contar o tempo aqui para não me perder. Vou botar uns 35 aí. E se você falar assim, olha, está rolando bastante perguntas, você me avisa que a gente encerra aqui, até para, porque eu acho que também receber as perguntas das pessoas vai ser bem legal. Eu vou compartilhar a minha tela, então. Maravilha. Você está vendo aí, Fábio? Está tudo em ordem. Maravilha. Gente, então, já fiz essa parte da introdução, né? Acho que é importante colocar aqui que, quando pensei nesse conteúdo, até estava conversando com o Fábio, o que a gente pode levar, pode dividir com as pessoas, né? Acho que trazer insights para uma nova economia faz muito sentido para nós, porque, contando um pouquinho do que a gente faz, eu sou CEO da Babu, que é uma agência que tem 10 anos de existência, e a gente sempre trabalhou com um pensamento voltado para essa nova economia no sentido de questionar o modelo de negócio tradicional, questionar as relações de trabalho, questionar a forma de se relacionar com as pessoas, tanto no âmbito interno, com colaboradores, com time, com parceiros, quanto no âmbito externo, com clientes, com mercado. Então, para nós é um assunto que não é novo, falar dessa nova economia, mas eu tenho certeza que já faz aí quase três meses que a gente teve um impacto, um cisne negro que, com certeza, muda e nos faz repensar essa questão de nova economia, né? Mas acho que antes também vale eu me apresentar, né? Afinal de contas, quem é esse cara aí falando sobre nova economia? Então, vou contextualizar rapidamente quem eu sou. Meu nome é Léo Meireu, como o Fábio já me apresentou aí. Léo de Leonardo, muita gente pergunta se é Leopoldo, Leôncio, enfim, é de Leonardo, homenagem ao Da Vinci. E origem italiano, romeno, mas 50% índio, com muito orgulho das nossas raízes indígenas no Brasil. Esse é meu contato, então, vocês podem eventualmente me acionar, se tiver alguma dúvida, se quiserem fazer negócios, se quiserem uma mentoria, eu estou super disponível para conversar e continuar essa troca, além desse momento que a gente pode compartilhar agora. Sotaque não deixa mentir, eu sou de Porto Alegre, estou em São Paulo faz 10 anos, já moro aqui há 10 anos e sou apaixonado pela cidade, mas essa é minha origem. E falando um pouquinho da minha origem, acho que agora deve estar tapando aqui a última parte, que talvez seja a mais importante. Espera aí que eu estou... Isso. A minha formação passa por vários aspectos, por assim dizer. Então, comecei a minha carreira lá, posso dizer, em 1990, quando comecei a tocar, estudar música, comecei a fazer teatro, e isso acabou definindo muito a minha personalidade e muito a minha forma de atuação hoje. Até como o CEO da Babusca, eu tenho uma atuação muito voltada para a gestão do negócio, para a gestão das pessoas, mas não consigo deixar de lado a parte criativa, que realmente tem sido o meu foco desde sempre. Então, trabalhei com produção cultural, lá em Porto Alegre ainda. Me formei em publicidade e propaganda, também fiz cinema, estudei direção de cinema. Ano passado, antes de tudo isso acontecer, eu consegui fazer um curso muito legal em Los Angeles de direção. E desde 2013, que foi quando eu comecei a minha atuação junto com a Babusca e a minha sócia, que eu acabei me voltando para esse mundo de business e startups, principalmente. Desde o início da Babusca, a gente tem uma afinidade muito grande com startups. A gente, inclusive, está lançando uma startup esse ano, que é a Matrioshka, Matrioshka Babusca, que será uma plataforma de edtech. Então, posso fazer um resumo da minha experiência mostrando um pouquinho disso. Hoje, falando um pouquinho do contexto da empresa. A Babusca é uma agência digital que já existe há 10 anos. E, no ano passado, a gente criou o Lotus Young Creative Group, que é uma hold que reúne hoje alguns negócios dentro de um pensamento de nova economia. A gente teve um crescimento exponencial nos últimos anos, mas teve um momento que a gente colocou, a gente entendeu que era hora de não crescer a empresa de forma desenfreada, mas de estabelecer novas parcerias, novos caminhos. Então, a gente criou a Matrioshka, que é essa plataforma de edtech, que também é um produto que a gente traz muito pensando em pequenos e médios negócios. E a gente tem dentro do grupo hoje mais duas empresas, que são a Otimifica, que é uma empresa de consultoria, de inbound PR, que é uma evolução do conceito de inbound marketing, e também a Zag, que é a nossa parceira, que nos traz toda a experiência de mídia e performance. Então, hoje a gente está posicionado dentro desse grupo, do qual eu sou CEO da Babuska e da Matrioshka, e sou um dos fundadores da Lotus Young, do grupo criativo. Aqui tem algumas startups que eu tive a oportunidade de trabalhar, principalmente nos últimos sete anos. Algumas são conhecidas, como Nubank, a gente teve a oportunidade de trabalhar com eles lá no início, em 2015, uma Uber, outras nem tanto, mas que, por exemplo, a Meitu é a empresa de tecnologia chinesa responsável pelo TikTok, a gente não trabalhou com o TikTok, a gente trabalhou com outros aplicativos. Enfim, acho que durante todos esses sete anos que eu estou atuando à frente da Babuska, a gente teve diferentes experiências com diferentes startups, de diferentes segmentos, em diferentes níveis de maturidade. Então, olhar para isso e pensar que cada uma dessas já teve a sua fase de early stage, que teve no seu início, eu posso dizer que a gente aprendeu muito além de comunicação e de branding. A gente realmente aprendeu sobre negócio, sobre produto, principalmente, em como construir uma relação como agência com marcas que não estão tão consolidadas com narrativa de marketing ou de branding como grandes empresas que já são tradicionais, por isso que são startups. Então, essa é uma experiência que eu gosto muito de olhar para isso e ver como isso nos ensinou no que a gente faz hoje em dia. O ponto fora da curva é que eu também sou músico, produtor musical, tenho um trabalho que tem uma música lançada no Spotify, essa aqui. Então, esse é o meu hobby, meu lado paralelo. Enfim, apresentações feitas, vamos para o que realmente interessa. o que significa a nova economia? Acho que é importante a gente estabelecer um conceito sobre o que significa a nova economia, também entendendo o que é a velha economia. Acho que tem muito essa questão do que é o tradicional, do que é o conservador e do que é o novo. e acho que, durante muito tempo, a gente viu isso muito como uma disputa, o velho contra o novo. E acho que, num momento como agora, é muito importante que a nova economia aprenda com a velha e a velha com a nova. É a troca que a gente estava falando. Não é porque existe uma nova economia que as velhas empresas precisam morrer. Então, acho que é uma oportunidade para todo mundo repensar a forma de atuação. E eu separei algumas imagens que ilustram um pouco dessa visão e dessa percepção que a gente tem como sociedade da diferença entre a velha e a nova economia. A gente vê a velha economia sempre com essa coisa meio trevosa, pesada, e a nova economia aqui representada por uma família regando uma árvore entre uma criança. Claro que a velha economia, quando olho para essa imagem, pelo menos, eu vejo muito a questão da revolução industrial, dos anos 40, aquele crescimento mais embrionário da economia para uma coisa mais verde, que é também uma das tendências que a gente vê hoje. Aqui, acho que mostra já um pouco da diferença de consumo e produção. a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo jeito de consumo, mas a gente, dentro da nova economia, a compra online é uma realidade. A gente participou de um evento em Nova York em 2018, que era o Social Media Week, e teve uma pesquisa muito interessante que eles trouxeram sobre o comportamento da geração na época, é que teve uma pesquisa que foi feita com jovens americanos entre 18 e 24 anos sobre o interesse de ter carro e de tirar a carteira de motorista. mais de 65% não tem interesse de ter carro, não tem interesse de tirar a carteira de motorista, principalmente porque existem hoje novas formas de você consumir esse produto, de você se deslocar. Então, a gente já vê essa ruptura muito presente. Eu gostei muito dessa imagem também do tradicional comendo todo mundo e o disruptivo é essa união, esse hub, esses hubs que se formam, por isso que eu acho que essa foto de vários peixes representa muito o nosso pensamento quando a gente formou o nosso grupo criativo. A gente, ao invés de pegar e fazer um peixão, a gente juntou vários peixes menores para fazer negócio, para crescer de uma forma muito mais exponencial do que seria se fosse uma superestrutura enxada. Então, aqui também uma das coisas que é uma frase que foi muito usada nos anos 2000 também, que o conteúdo é rei, mas na nova economia o contexto é o rei, porque não adianta nada você ter um bom conteúdo e ele está descontextualizado, está fora de um cenário, enfim, alheio a alguma coisa que está acontecendo e esse é um ponto muito importante do que a gente está vendo agora. A gente analisa muito as marcas, muito desses insights vem de uma leitura que a gente tem feito no nosso trabalho, no nosso dia a dia, até para orientar as empresas com as quais a gente trabalha, como se posicionar nesse momento, como efetivamente uma marca deve agir, deve se dirigir ao seu público, que tipo de ação é efetiva, como não só o oportunista, então tem uma série de preocupações e tudo isso hoje é esse contexto. Aqui eu tenho alguns exemplos de plataformas velhas, mas que mesmo assim ainda não morreram, agora elas estão um pouco congeladas, como os shopping centers, os clubes, mas a gente tem já, acho que isso para quem está aqui hoje assistindo esse bootcamp que já não é novidade essas marcas aqui da direita serem a representação dessa nova economia. E dentro dessa nova economia acho que é importante a gente ter que tipo de negócio é mais contextualizado dentro disso. A gente tem, eu separei quatro tipos de negócio, possivelmente existam outros, mas esses seriam os principais. A gente tem os negócios escaláveis que você consegue ver uma materialização maior do lucro, você tem uma estrutura que não onera tanto e você consegue ter uma curva de custo operacional e rentabilidade descolada. Então, você tem efetivamente um negócio escalável. E a gente vê muito isso em startups, por exemplo, como o Waze. tem aquela história do Waze, acho que a Nokia queria comprar um satélite lá, não me lembro o nome dele, custava sete bilhões para coordenar os GPS e fazer uma puta estrutura. Os caras gastaram uma bala, o Waze foi lá com uma estrutura super enxuta, com a colaboração dos motoristas do aplicativo, pegou e matou essa história da Nokia, inclusive, tipo, um super exemplo de como os negócios escaláveis, exponenciais, eles realmente crescem. Os negócios criativos, e é aí onde a gente se posiciona hoje, principalmente, claro que a gente olha para todos esses termos, mas hoje a gente, Babusca e Grupo Lótus e Ang, a gente se posiciona muito como uma road de negócios criativos. Além disso, tem os inovadores, então, são negócios que realmente buscam trazer coisas efetivamente novas e os sociais que são aqueles que buscam gerar um impacto positivo na sociedade, o que, para mim, hoje, é muito, tem que ser um pensamento independente do tipo de negócio, a gente tem um compromisso de gerar um impacto positivo na sociedade, efetivamente. acho que essa é a pergunta, por exemplo, eu não poderia que até três meses atrás a gente tinha lá um estudo de tendências para 2020, eu até cheguei a montar um slide sobre isso, mas, efetivamente, tudo caiu por terra, porque o que mais importa é onde a gente está hoje, e hoje a gente está num cenário de pandemia, a gente tem um contexto macro, político, econômico, social, ético, cultural, totalmente diferente, totalmente incerto, a gente não sabe o que vai acontecer, então, a gente precisa pensar e meditar sobre as coisas antes de fazer, antes de sair executando, eu fui recolher algumas coisas sobre previsões e sobre o que estudos especialistas estão falando, e, efetivamente, a gente tem um cenário que não é muito otimista, embora toda crise traga oportunidades, isso é, acho que muitas das inovações que ocorreram no século XX foram de pós-crise, pós-guerra, pós-depressão, então, que essa crise, ela nos guie pelo caminho de trazer coisas mais positivas para a sociedade. Hoje, trazendo um pouquinho de pesquisa, a preocupação com a saúde, o medo de passar por problemas financeiros são os protagonistas nos sentimentos das pessoas, e o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a gente não pode tratar o consumo e tratar a forma de fazer negócio e marketing e branding e relacionamento da mesma forma como a gente tratava antes, porque a gente não tinha esse bode na sala. Aqui a gente vê um, acho que, eu não diria nem pessimismo, mas um realismo, onde 55% dos entrevistados dessa pesquisa da Futur Brand disseram que não acreditam que a gente vai superar essa crise em menos de seis meses. e a preocupação realmente é uma coisa que assombra a maior parte dos brasileiros hoje, então, vocês que estão começando seus negócios, tem que pensar, tem que olhar para isso, olhar para onde a gente está entrando, para que caminho que a gente está indo. Eu acho que, falando especificamente do mundo das startups, a gente tinha a questão dos unicórnios, que é esse animal super bonito, lúdico, fantasioso, como representação de um estilo de vida, de uma filosofia, de uma busca, e a gente, dentro desse contexto, acho que, eu gostei muito disso, a gente vem muito para o mundo dos camelos, e o que é o camelo efetivamente? O camelo, ele é um ser que se adapta, ele se adapta a vários climas, ele sobrevive sem comida, sem água, e ele ainda consegue correr rapidamente por períodos prolongados, então, ele é um ser muito mais real do que um unicórnio, não à toa que o camelo ele existe, o unicórnio não, né? Então, quando a gente fala que as startups têm que pensar em ser mais camelo, eu entendo muito como trazer soluções reais, ser útil, trazer valor, trazer efetivamente uma mudança e uma diferença para o público, para o qual você está se dispondo a oferecer um produto, um serviço, enfim, e olhando para essa, para essas possibilidades, eu vejo que existem muitas áreas que vão crescer muito após esse momento, como a economia colaborativa, que não é uma coisa nova, o mercado da experiência única, o usuário, que é você reunir todas as coisas em uma plataforma só, serviços de assinatura, eu, particularmente, estou bastante entusiasta desses serviços de assinatura, nesse período de confinamento, seja, de orgânicos, de caixa surpresa, de vinhos, enfim, tem várias coisas muito legais, mercado saudável, a melhor idade, tem várias pesquisas que mostram como cada vez mais as pessoas acima de 60 anos estão se tornando digitais, então, é a tia, é a avó aprendendo a mexer no Facebook, no Instagram, e não só mexendo no Facebook, postando meme, e marcando você em foto de gatinho, mas, efetivamente, comprando online, pesquisando, formando uma decisão de consumo a partir da experiência online, que era uma coisa que não acontecia antes, questão do crescimento das micro franquias, o mercado LGBTQIA+, que também é algo que cresce cada vez mais, e aí eu entro, efetivamente, na parte de insights para uma nova economia com base em toda essa leitura. Aqui tem um estudo muito bacana da Box 1824, que é uma empresa de pesquisa, de tendência, que quem não conhece e está entrando agora no mundo das startups, eu aconselho muito a acompanhar os estudos dele, ler, porque realmente são materiais muito ricos e eles têm uma visão muito, muito, muito legal sobre o mundo e sobre as gerações. Eles já vêm desenvolvendo esse estudo sobre as gerações, até trago algumas coisas que eu recortei ali do último trabalho deles, que eu achei interessante dividir aqui, mas, basicamente, eles falam de uma economia regenerativa. Essa nova economia não é simplesmente uma economia que vai ser focada em lucro, que vai ser focada em crescimento desenfreado, que vai ser focada em coisas que talvez as empresas tradicionais não se preocupassem. Ela tem um consumo mais digital, ela tem um consumo mais consciente e ela tem um consumo mais social. Inclusive, as novas gerações, a geração Z e a geração alfa, que é a próxima, são os bebês agora nascendo, inclusive, eles estão cunhando um novo conceito que é a geração C, que seria os coroners, as crianças, os bebês que vão nascer dentro desse contexto. Então, é uma nova tendência. Essas pessoas já vêm com uma mentalidade diferente, eles não querem mais comprar um supercarro importado do ano, comprar um... que nem saiu numa matéria, não me lembro em qual revista, era assim, você chegou lá quando você comprou um apartamento com varanda no Brooklyn, você tem uma varanda gourmet e o carro importado. Então, isso não é mais, isso não representa mais essas gerações que estão vindo. Então, a gente tem realmente um mundo que está calcado em uma nova forma de consumir, de lidar com as informações e conteúdos. E aqui eu separei sete insights que a gente reuniu ao longo desses últimos meses, que a gente observou, que é muito um recorte de coisas que a gente identificou como realmente caminhos que a gente deve olhar e também tem coisas que são muito baseadas na nossa própria experiência. Então, o primeiro insight e mais do que acho que o clichê do propósito é realmente ter um propósito e praticar ele. Hoje, a gente vê que o poder das marcas com propósito é muito maior do que marcas que não trabalham isso. Até porque a maioria das pessoas hoje, elas esperam que as empresas contribuam mais para a sociedade do que contribuíram no passado. Então, efetivamente, não quero só comprar seu produto, eu quero saber se você está fazendo isso da forma correta. Não à toa, vocês veem, agora tem essa cultura do cancelamento nas redes, as marcas são canceladas. claro que sempre vai ter uma parcela das pessoas que vai defender uma marca porque se identifica com ideais econômicos, às vezes políticos, mas, efetivamente, olhando para uma tendência de comportamento e também de expectativa e de evolução do consumidor, as pessoas esperam que essa marca contribua para a sociedade. Às vezes, a marca até acaba contribuindo, mas não para a parcela da sociedade que a gente acha que deveria ser a correta. Mas, enfim, isso é uma coisa para estar bem atento. E tem uma coisa muito importante, legal se você consegue posicionar a sua empresa de forma a contribuir com a sociedade, mas isso precisa ser legítimo, ter sustentação e sintonia com a sua história. Diferente disso, pode ser um oportunista e ser um tiro no pé para a sua imagem. E isso é uma coisa que acontece, por exemplo, muito em datas que falam com nichos, por exemplo, no ano passado a gente observou muitas marcas recebendo um backlash, que é um retorno negativo, porque pegaram a onda em julho, no mês do orgulho LGBT que é a mais, e sem nunca ter feito absolutamente nenhuma ação, sem valorizar isso na sua estrutura, pegou e se posicionou, como a gente fala, atrás do Pink Money. E, cara, não funciona. não funciona porque com a internet está tudo lá, as pessoas podem pesquisar, podem ver a sua linha do tempo, podem ver a sua thread, podem stalkear o CEO da empresa, o diretor de marketing. Então, se não for legítimo, não vale a pena. Então, a questão é, quando você está formando uma empresa, quando você está posicionando, trabalhando o branding, perguntar, quem é você? E aí eu trago uma ferramenta que a gente usa bastante para posicionar as empresas, que é a matriz de arquétipo desenvolvida pelo Jung. Então, a gente tem dentro dessa matriz de arquétipos a possibilidade de posicionar a sua marca de acordo com uma característica de personalidade. Então, a gente tem, por exemplo, 12 tipos de personalidade, e quando você consegue definir quem é a sua marca, você consegue efetivamente construir uma narrativa coerente e coesa com os seus propósitos, com o seu valor, com a sua missão, com a sua proposta, e aí isso se torna uma coisa mais orgânica. Então, quando você precisa se posicionar sobre alguma coisa, você já tem efetivamente um caminho. Aqui, do lado da comunicação, isso ajuda a definir a cultura da marca, a voz da marca e a experiência da marca, que é efetivamente o que vai para fora e é o que você vai oferecer para o seu cliente. Não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é uma dúvida que às vezes surge, como é que eu vou falar com esse público, com esse público eu vou falar de um jeito, com esse eu vou falar de outro. Você até pode falar duas coisas, mas você não pode ser duas coisas ao mesmo tempo, porque isso vai gerar uma dissonância, mas você pode planejar etapas. Então, é muito importante para construir uma narrativa consistente que você esteja ciente das etapas que você precisa para construir essa narrativa do seu propósito, da sua personalidade de marca. E, dentro desse contexto, gerar valor é tão importante quanto o seu produto. o YouPix lançou um estudo recente até analisando a questão dos influenciadores. Não sei se todos vocês chegaram a ver a questão da Gabriela Pugliese que furou a quarentena, que fez festa, que perdeu patrocínio, que foi cancelada, que saiu do Instagram. Isso foi cobrado das marcas? Como assim você está se relacionando com esse influenciador? E as marcas, prontamente, não, eu não estou me relacionando com esse influenciador. Por quê? Porque elas precisam gerar valor. E, nesse sentido, o produto ficou em segundo plano. As pessoas, o consumidor não estava mais preocupado com a qualidade do produto, com o canal de venda, com a mini chain. Não, eles estavam preocupados com qual é o seu posicionamento, qual é o valor que você está trazendo para isso. além disso, e isso é uma coisa, esse é um, até, acho que, esse era para ser um insight 3. Então, são oito insights, não são sete. Uma das coisas que eu tenho como experiência, assim, na minha, na minha trajetória, é que investir em você, ele é o melhor investimento. Por mais que, a gente esteja falando aqui, de uma coisa muito mais ligada a autodesenvolvimento, o seu processo, o seu resultado, dentro do que você faz, ele vai depender diretamente de como você está. E, nisso, a gente fala de trabalhar efetivamente o equilíbrio emocional como uma habilidade fundamental para quem procura ser bem-sucedido, procura ter um negócio saudável. acho que, muito, não muito tempo atrás, principalmente no mercado da propaganda, que é onde eu tive a minha experiência maior, a gente lidava com uma cultura muitas vezes tóxica, no sentido de ter essa opressão de trabalhar muitas horas, de virar noite, de agências, de empresas que praticavam a cultura de quem está em uma posição maior grita mais alto, quem está em uma posição mais baixa, baixa a cabeça e chora, e isso é uma coisa que, para mim, faz parte da velha economia e não tem lugar na nova economia. E, para isso, a gente precisa trabalhar a questão da inteligência emocional. Eu comecei a trabalhar a minha inteligência emocional faz sete anos, de uma forma mais efetiva, claro, a partir do momento que eu estava com uma independência financeira maior e, claro, acho que inteligência emocional também é um privilégio a gente poder investir nisso. Aqui eu listei algumas das coisas que eu fiz, que eu faço, que compõem o ecossistema que eu também indico para as pessoas, a gente orienta a equipe, divide coisas, e eu acho que todas as coisas que fazem bem, elas fazem bem mesmo. e eu acho que uma coisa importante quando a gente fala nesse momento de inteligência emocional, a gente está num momento, a gente sempre falou muito de produtividade, esse universo de tecnologia, de comunicação, a gente precisa ser muito produtivo, a gente precisa render, a gente precisa fazer, precisa virar, e hoje em dia é mais importante você estar bem para entregar bem do que você pegar e ficar virando noite. durante uma pandemia, efetivamente, a gente tem que ter muito cuidado quando fala de produtividade, principalmente olhando para quem é gestor, para quem é líder, para quem é CEO, para quem está à frente de uma operação, tomar cuidado também com isso, porque você tem que considerar que você está trabalhando com pessoas, e pessoas não são robôs, e isso é uma coisa muito importante, é cuidar da sua inteligência emocional e se preocupar com a inteligência emocional de quem está trabalhando com vocês, isso é fundamental. Um outro insight é que home office não é mais tendência e faz tempo, a gente da Babusca é home office desde o início, a gente já, a gente pratica essa filosofia, a gente começou por uma característica de muito pessoal e que acabou se consolidando como um diferencial, como uma forma, como um modelo de negócio que nos permite ser mais ágeis, flexíveis e ter uma rentabilidade maior, nos permite investir mais em pessoas do que em estrutura. Até trouxe essa notícia que o home office já é a realidade para metade dos trabalhadores corporativos no Brasil, de 2017. E a gente vê que agora, por exemplo, a gente, a pandemia, ela muda a rotina do mercado de trabalho com o home office. Então, acho que é muito importante, sim, não é uma tendência e também acho que tem a questão do privilégio, é claro que quem pode estar aqui assistindo essa live é um privilegiado de poder estar em casa com uma internet bacana, com um computador legal, fazendo umas anotações, pensando em negócios, mas para muita gente não é. Mas isso é uma necessidade que vai acabar se refletindo nas grandes empresas, na forma como o mercado se relaciona. Então, por mais que agora pareça que muita gente não tem esse privilégio, eu acredito e faço força para que nos próximos anos as empresas mudem a mentalidade, comece a permitir que esse privilégio se estenda para mais pessoas. A gente até, eu vou ver com o Fábio depois, para disponibilizar esse material, a gente criou um guia para você se acostumar com o home office, a gente lançou no final de março, logo que começou isso, muito com base na nossa experiência, esse material, ele foi feito aqui pela agência em colaboração com várias pessoas e eu disponibilizo para vocês aí no final da palestra, ele está online, é gratuito, então, eu vou ver aqui com o Fábio para compartilhar esse link com vocês. Uma coisa muito importante que a gente aprendeu, principalmente falando de trabalho home office, é investir na cultura da empresa. A gente fez o nosso primeiro trabalho de cultura em 2016 e muito porque a gente tinha muitas dúvidas em relação à questão do home office mesmo, será que é realmente a melhor forma? Porque muitos clientes com perfil mais tradicional, conservador, chegam naquela pergunta, legal, gostei do seu portfólio, gostei do que você faz, a sua ideia, fechou a energia, onde é que é a sua sede para eu te visitar? Aí rolava aquele, então, aí você explica, e a gente notava quando a pessoa olhava, ah, tá legal, vou te retornar, não retornava. E a gente, bom, vamos entender isso, em 2016 a gente fez esse trabalho e foi muito legal porque naquela época a empresa que a gente contratou para fazer essa consultoria de cultura fez o mapeamento, todas as empresas tipo Google, Facebook, Amazon, enfim, todas essas empresas que a gente admira já estavam praticando isso. então a gente, pô, então, legal, vamos fazer isso, vamos fazer disso a nossa cultura e como que a gente pode materializar isso em valores para nos ajudar também na contratação, porque quando você trabalha com uma empresa home office, você parte do princípio que você está confiando em uma pessoa que está lá do outro lado e que você não tem um contato direto, né? Então, a cultura nos ajudou muito a melhorar a nossa forma de contratação, a ter um RH mais assertivo que a gente sabe que no fim do dia a gente precisa investir nessa pessoa, não é só trazer uma pessoa super legal e conceituada, dentro de uma empresa nova ela precisa ser treinada e você investe tempo nisso, Você investe tempo, você investe recursos para treinar essa pessoa e é muito importante que ela esteja alinhada com a sua cultura. A gente começou com o Be Kind, Be Social, que era uma forma que a gente entendia como um caminho para melhores relações, que é aquela coisa que eu falei, é totalmente o oposto daquela velha economia da pessoa gritar, de ter aquela coisa intóxica, então, a gente sempre trabalhou o oposto e acabamos nos tornando uma empresa muito aberta a todos os tipos de pessoa, a gente sempre foi muito acolhedor e hoje a gente tem uma empresa muito diversa, uma empresa onde a maioria das pessoas em cargo de gestão é mulher e é uma empresa que funciona de uma forma muito orgânica porque as pessoas estão, isso foi em 2016, a gente já está em 2020, já são quatro anos de uma construção, então, cada um que está com a gente acaba sendo embaixador, então, quando você investe nessa cultura, você está qualificando o embaixador para depor positivamente pela sua marca. e quando a gente vê essa questão da, por exemplo, 85% das pessoas concordam que as empresas que investem em seus funcionários têm maior probabilidade de ganhar negócios, é um retrato de que o consumidor também está alinhado com isso, né, estou encaminhando para o final aqui e já vou abrir para perguntas. Aqui, eu acho que não é segredo de ninguém, né, eu acho que o jeito de consumir com essa pandemia mudou, para muitas pessoas continuam mesmo que já, enfim, tinham essa questão de comprar pela internet, de comprar de produtores locais, mas efetivamente a gente vê que as pessoas estão mais abertas e uma frase que eu adorei que é o Baby Boomers Will Go Online, que é, como eu falei, é a avó, é a tia, é a mãe fazendo compra nas americanas, comprando na Amazon, as pessoas perdendo esse medo, esse receio de fazer transações online, então, isso é uma coisa que vem para se consolidar, né, e eu acho que agora também tem uma aceleração na percepção do valor da inovação, então, tudo que vier no sentido de inovar, com certeza vai ser muito bem-vindo. Dentro desse jeito de consumo, a gente vê o Jeff Bezos ficando cada vez mais bem-sucedido por causa do modelo de negócio que ele criou, aqui alguns itens que eu listei pensando nesse novo jeito de consumir, então, mais do que nunca é o mobile, é o e-commerce, é pensar em user experience, é, é assim, uma coisa, não comece a fazer seu aplicativo pelo layout, pensa na user experience, por favor, eu já vi vários, vários casos, assim, que a gente acompanha, e depois, é muito difícil você voltar atrás quando já tem um pedaço da coisa pronta e isso não foi levado em consideração, além de, pensando em termos de marca e de forma de fazer negócio, né, relevância, transparência e coerência, acho que isso é muito importante. O novo consumo, ele é ditado pelas novas gerações, e falando de gerações, eu não sei se está todo mundo familiarizado com essa divisão que foi construída pela Box, que eu já citei anteriormente, né, a gente tem, a gente tem as gerações listadas aqui, desde os tradicionalistas, os baby boomers, a geração X, a Y, a Z, acredito que a maioria das pessoas aqui faça parte da geração Y e Z, e tem os alfas que estão, que é a geração que está vindo. Cada geração tem uma forma de consumir, se relacionar. Efetivamente, até a geração X a gente tinha uma experiência muito mais física, que acabou ganhando o terreno digital na geração Y e hoje ela é a mesma coisa, ela não tem mais diferenciação. Então, eu acho que o termo online hoje se aplica muito melhor a você dividir entre online e offline, não tem mais online e offline, é tudo uma coisa só. Uma coisa que só existe no físico, ela não vai sobreviver. Assim como uma coisa que só está no digital, ela até pode sobreviver, mas dependendo do público, dependendo do negócio, ela precisa do físico também para existir. Uma das coisas dos jovens pensando em novos consumos, em novos produtos, que independente da geração, a característica do jovem é sempre ser insurgente, experimental, libertino, desbravador, libertário, em busca de uma identidade. Então, ele busca se identificar com as coisas, ele busca essa aproximação tanto com marcas quanto com influenciadores, com produtos, conceitos. E essa é a geração que a gente tem efetivamente hoje como grande potencial de negócio. Acho que é para quem vocês têm que olhar na hora de posicionar a marca de vocês e de posicionar os produtos e serviços que vocês estão desenvolvendo. E, por fim, sobrevive quem se adapta mais rápido ao contexto. A gente vem de... Acho que a velha economia, e os velhos, digamos, economistas, essa velha geração, ela aprendeu a sobreviver, ela perseverou e foi bem sucedida num período pós-guerra, pós-crise, pós-Garra Fria, pós-Segunda Guerra, pós-Guerra do Etnã. E foi um período que exigiu muita força, muita resiliência. Só que essas mesmas empresas que conseguiram sobreviver no momento, às vezes, não conseguem se adaptar tão rapidamente aos contextos e acabam ficando para trás. Aqui a gente tem algumas marcas que estão se destacando e o que eu acho que vale a pena vocês observarem o que está sendo feito. Eu trago de uma forma muito expositiva, mas Magazine Luiza, iFood, Ambev, Boticário, Mercado Livre são marcas que realmente estão tomando medidas efetivas. A questão da Magazine Luiza hoje é tida como um exemplo porque esse novo cenário implica uma postura voltada para a sociedade, para a sustentabilidade econômica e para uma visão de longo prazo. E as marcas que conseguirem fazer isso vão ter uma aceitação muito maior e vão gerar muito mais negócios. E aqui alguns exemplos de marcas que colocaram isso em prática, por exemplo, o Mercado Livre que mudou o logo, a Havaianas que também fez a brincadeira com o seu produto, o Tinder que deixou as pessoas dar match com pessoas do mundo inteiro pensando no mundo pós-quarentena, inclusive acho que o Tinder pode fazer daqui a pouco uma parceria com o Airbnb para materializar esses matchs que acontecerem agora durante essa época de confinamento, a Uber que inclusive eu fiquei sabendo ontem que eles estão para fazer uma demissão massiva, mas que também no início se posicionaram de uma forma interessante, o Airbnb também foi obrigado a fazer uma demissão em massa porque o negócio deles ele sobrevive de reserva, sobrevive de turismo e o presidente que é o Brian ele já sempre teve um posicionamento muito transparente e a carta que ele escreveu ela é uma carta que mostra essa legitimidade, essa genuinidade de um propósito, ele fala que ele está realmente ele realmente lamenta e ele fala por favor saibam que isso não é a culpa de vocês, o mundo nunca vai parar de procurar as qualidades e os talentos que vocês trouxeram para o Airbnb e que fizeram o Airbnb ser que ele é, eu quero agradecer todos vocês do fundo do meu coração compartilharem isso conosco isso ele dirigiu para quem estava deixando o Airbnb para quem estava sendo demitido foi uma coisa que nas redes geralmente quando as marcas elas anunciam essas decisões elas recebem um impacto negativo mas ele foi muito ele foi muito abraçado pelas pessoas não teve questões assim nossa o Airbnb é uma péssima empresa para estar fazendo isso não, foi muito genuíno e a gente vê dentro dessa adaptação aos negócios acho que finalizando isso os negócios que sobrevivem são os negócios flexíveis parceria de negócio e é uma coisa que a gente acredita muito hoje com a Hold a gente acredita em parcerias a gente não acha que é melhor em tudo nem que é dono da verdade a gente prefere se cercar de outros especialistas que compartilham uma visão de negócio que compartilham uma cultura para fazer negócios ainda melhores para fazer projetos muito mais interessantes a questão da consultoria acho que hoje é uma oportunidade para ajudar outras pessoas a se posicionar então isso é uma coisa que se você acha que a sua empresa precisa de uma consultoria contrate essa consultoria contrate uma consultoria que caiba no seu orçamento mas hoje as ações elas precisam ser muito rápidas e efetivas então aquele gap entre tentativa e erro ele precisa ser reduzido para que você tenha uma longevidade maior além de serviços integrados que é uma tendência cada vez mais as marcas a gente vê isso no mercado querem um ponto de contato único elas querem alguém que resolva o problema e de todas as assim pega resolve o meu problema e lida com as coisas então até dentro da empresa a gente se posiciona muito como esse ponto de contato de serviços integrados e claro estruturas enxutas não tem mais espaço hoje para você antes de começar a ter uma atração de venda uma atração de negócios alugar um super escritório na Berrine botar uma recepção de mármore e esperar os negócios acontecerem isso não vai acontecer isso precisa ser revisto então apostem em estruturas enxutas porque é o que vai dar a flexibilidade que o negócio precisa para ser escalável bom finalizo aqui com essa frase uma das minhas frases preferidas do Matrix que é existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho então todos esses insights que eu compartilhei foram muito para vocês acho que peguem o que for mais legal o que fizer mais sentido mas efetivamente eles só vão ter efeito se vocês colocarem em prática assim como a gente fez a gente teve um momento que a gente também viu todas essas tendências viu esses insights mas colocou algumas coisas em prática algumas coisas não deram certo outras coisas deram certo e a gente vai construindo a nossa experiência com base nisso show de bola Léo você encerrou com puta de um gancho do que a gente vem construindo junto e você trouxe uma peça de Lego diferente nesses últimos dois dias do André antes de você é importantíssimo porque a gente está falando de execução de criação que você muito bem abordou em todo o contexto do seu conteúdo colocando aí a questão do mais valor menos produto nós falamos muito na questão de vendas do marketing digital essa questão de ser comprado e não vender uma questão como você falou é fácil de entender mas se você buscar trilhar aí as dificuldades e os aprendizados surgem para que a startup de fato possa validar e depois de validado possa de fato gerar esses primeiros faturamentos e crescer eu pediria então para os participantes me marcarem no chat do YouTube para ser mais ágil aqui no bate-papo com o Léo o Carlos Henrique Fagundes da startup T1 Pagamentos ele está pedindo para você comentar mais sobre o processo de seleção de novos colaboradores em contrapartida com a cultura que a empresa busca ter especialmente como descobrir esse fit se você puder discorrer mais perfeito então quando a gente fez aquele trabalho de cultura a gente elencou quatro valores existentes na nossa empresa e compartilhando com vocês a gente tinha são nomezinhos bonitos era o be kind seja gentil o be social be excellent seja excelente e o be cool que é seja digamos seja uma pessoa legal né essas quatro frases elas tinham um texto o que é ser legal como e no sentido assim o be kind como você pode ser kind com o seu colega com o seu chefe com o seu cliente com o seu parceiro e a gente elencava na verdade o que a gente espera das pessoas em relação a esse valor então a partir do então na uma das partes do processo seletivo era praticamente um teste de afinidade com esses valores a gente então seguia uma linha de entrevista questionando algumas coisas que nos fazem entender qual a visão que a pessoa tem sobre cada um desses pontos então por exemplo como é que você vê a questão de consumir conteúdo consumir referência isso faz parte do seu dia a dia ou pra você é uma dificuldade pra nós é essencial que quem trabalha conosco tenha isso já no mindset de consumir referência de consumir conteúdo de compartilhar por exemplo a questão da busca pela excelência a gente sempre foi muito comprometido com 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 excelência com a questão do perfeccionismo até foi uma coisa que dentro daquele daquele processo de aprendizado aprendizado de inteligência emocional você desapegar um pouco do perfeccionismo é até saudável o perfeccionismo ele não é efetivamente uma qualidade ele é um defeito a partir do momento que às vezes a pessoa é tão perfeccionista que ela deixa de entregar algo porque não está tão perfeito mas ela está sendo na verdade egoísta porque ela está privando as outras pessoas de terem acesso a uma coisa que pode ser muito legal pra alguém então a gente faz esse teste de afinidade em alguns processos pra cargos importantes de liderança a gente também tem um teste de personalidade pra entender principalmente como é que aquela pessoa vai sair numa situação de pressão como é que ela vai sair se algo não der certo porque quando você faz uma entrevista tradicional é mil maravilhas eu sou isso eu faço aquilo eu fiz aquele outro eu sou projeto demais mas o que mais importa é como é que você se sai quando as coisas não dão certo e é esse o ponto que vai mostrar quem é o bom e quem é o mal profissional porque o mar calmo ele não faz bom marinheiro então você vai ver realmente quem tem valor no momento de estresse no momento que realmente você tiver que manter ali a sanidade o foco pra resolver as coisas da melhor forma possível e acho que só complementando isso também pra não me alongar muito a gente também trabalha muito a cultura do feedback então falar pra pessoa se a pessoa faz alguma coisa que não está de acordo com o que você espera dela chama ela e coloca isso de uma forma firme mas a gente gosta de dizer com amor porque ninguém é obrigado a saber nada e o que é óbvio pra você não é óbvio pra outra pessoa então praticar esse feedback vai ajudar você a ter equipes melhores então não é só fazer a contratação você tem que guiar essa pessoa pra ela estar alinhada com o que você espera de uma forma contínua bacana Léo você comentar sobre isso excelência ontem no encerramento do segundo dia o Ricardo Corrêa e o CEO da Humper já tinha me dado o insight mas foi tão o conteúdo foi tão intenso não deu tempo de citar e correr aí uma dica de vídeo de filme para os participantes nesse contexto que a gente está falando que é o Whiplash creio que você já tenha assistido assistam pessoal essa questão busca de excelência como o Ricardo comentou ao ponto de uma dificuldade pessoal grande e outros palestrantes também disseram alguma coisa parecida essa busca da eficiência operacional depois de ter validado e estar crescendo versus o que você colocou na sua palestra trabalhar bem entregar mais do que a própria produtividade e o modelo mental criado pelo lado esquerdo do cérebro que normalmente é prevalecente nessa situação então é uma uma dica de de filme muito bom né e essa questão do trabalho remoto eu queria trazer à tona a gente conversou antes aí da dessa dessa atuação sua hoje é acho que é muito importante também reforçar essa questão do trabalho remoto né mais do que falar poxa eu eu já trabalhei remoto mas enfim no momento de carreira ali há três anos atrás é muito diferente né a minha percepção para com a sua experiência você citou aí 20 anos né de trabalho remoto e não é a atividade trabalho remoto é o resultado obtido né pessoal que nos assiste são 20 anos de alta performance né uma uma ou duas empresas você citou né trabalhando na verdade só o trabalho remoto eu já faço há sete anos até assim de forma sistemática né até antes disso enfim trabalhei em Porto Alegre talvez em mais de 20 empresas agências tipo dentro do modelo tradicional então até me sinto no lugar de fala quando eu quando eu falo da nova economia porque eu já tive lá quando eu falo dos ambientes tóxicos com pessoas gritando eu já estive lá várias vezes infelizmente né é então quando a gente inclusive esse foi o ponto de virada ali né quando eu comecei quando eu comecei com a babusca eu queria construir alguma coisa totalmente diferente daquilo queria construir equipes baseadas em relacionamentos diferentes daqueles relacionamentos tóxicos de uma pessoa querendo puxar o tapete da outra de fofoca do chefe que grita do chefe que chega 11 horas bêbado na agência querendo ter o trabalho muda tudo esse eu já vi várias vezes acontecer não vou citar nome de agência nem de pessoas mas é uma coisa que acontecia e as pessoas baixavam a cabeça tá tudo bem preciso manter meu emprego e hoje e hoje não é assim hoje eu vejo assim tipo as pessoas eu vejo uma na verdade um senso de autorrespeito muito maior assim é aquela coisa cara eu não vou me sujeitar a uma coisa dessas assim então é a questão do trabalho remoto realmente pra nós foi uma coisa é uma coisa que define muito a nossa entrega porque a característica do que a gente faz é claro que acho que é bom pontuar né Fábio é diferente você não precisar sair de casa você não poder sair de casa né então é por mais que a gente não tenha sido tão afetado na questão da rotina o contexto nos afeta né então por isso que a gente fala essa coisa da produtividade cara tem dias excelentes e tem dias que você tá tipo putz olha tudo que tá acontecendo cara não consigo fazer as coisas então então só só acabei me estendendo mas esse ponto do home office ele realmente faz parte talvez desses 20 anos aí um terço da minha vida sim é formidável né esse comentário eu também já tenho o hábito de trabalhar em rede né que é diferente de trabalhar remoto né que é diferente de trabalhar presencial eu acho que nessa experiência que todos estamos tendo né é mais uma prova que as startups que conseguirem ampliar esse trabalho em rede né essa comunicação esse posicionamento essa interligação com certeza vai ter mais chances de sucesso né e por falar em coisa diferente Léo uma curiosidade né ou pergunta aqui da Ana Luísa Pinto né de Piracicaba que tem aí uma predominância do agronegócio né as startups agtechs né ela comentou aí você pode comentar sobre mais sobre a matriótica né em agtech Maria Luísa de Piracicaba não é a Maria Luísa do Pulse né não não é a Ana Luísa Pinto a Ana Luísa tá a gente a gente a gente a gente a gente trabalha com o pessoal de Piracicaba qual foi a pergunta mesmo é sobre a matriótica né que você comentou inicialmente então a matriótica é momento jabá a gente entre 2016 2017 2018 mais ou menos é eu e a Carol que é minha sócia a gente fez um 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 roadshow assim digamos a gente participou de muitas palestras e muitos eventos workshops a Fiesp SESI AMB Morumbi SPM enfim a gente foi um período assim bastante agitado nesse 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 ponto de compartilhar informações e a gente teve muito contato com pequenos empreendedores startups com pequenas empresas que vinham falar com a gente no sentido de buscar uma consultoria de buscar uma forma de trabalhar só que acontecia na época a gente a gente tinha só a Babusca a Babusca é uma agência que acabou se tornando uma agência boutique muito pela característica dos clientes que ela atende a gente atende Nestlé Raizen Unimed do Brasil já trabalhou com P&G muito tempo então ela se tornou uma estrutura cara por um perfil de investidor de anunciante digamos assim de cliente que não dispunha de muitos recursos para investir na questão do marketing seria uma coisa muito mais early stage do que do que aquele trabalho de agência e aí pensando em levar esse conhecimento esse expertise para potencializar pequenos novos negócios e agora até o posicionamento da Matrioshka é empoderar a nova economia a gente está desenvolvendo uma plataforma que é uma mistura de Martech com EdTech a gente vai comercializar conteúdos pré-criados pré-prontos com a curadoria da Babuska e do nosso grupo da nossa holding onde a pessoa entra ela pode comprar por exemplo uma campanha de lançamento de produto ela pode comprar uma campanha de data comemorativa vai ter um post para comprar isso num primeiro momento num segundo momento a gente vai ter a gente está desenvolvendo esse um algoritmo que vai ser ao mesmo tempo o aplicativo de briefing e já vai ter uma automatização dessa produção de conteúdo então eu vou conseguir efetivamente atender muito mais marcas que tem um ticket médio muito menor do que por exemplo os clientes que a gente tem hoje mas ao mesmo tempo que não vai ter um atendimento tipo aquela estrutura de agência o atendimento gerente de projeto a dupla criativa vai ter a curadoria dessas pessoas para desenvolver para desenvolver conteúdos que ela já vai poder customizar sozinha e vai poder montar de uma forma bem intuitiva a sua própria estratégia de acordo com o seu budget então é o próximo passo da agência online uma agência online mesmo porque você vai ter um no caso uma vitrine de coisas que você pode contratar de forma rápida faz um download enfim aí tem todo um roadmap inclusive precisamos de investidores se tiver alguém aí pode falar comigo certamente estão ouvindo aí o Rubens eu tenho certeza da Poly Angels está acompanhando o nosso nosso bootcamp aqui manda e-mail que eu estou com o pitch pronto Léo de novo o sentimento é o mesmo de todos os palestrantes não teve uma mudança nesse sentido e também relacionado aos participantes que colocam no chat aos gestores regionais que sem ele o programa não existe não há um sentimento para definir essa sua entrega essa sua discussão como eu te falei uma outra peça do Lego que não tínhamos até então nessa construção eu queria agradecer em nome do programa Startup SP do Sebrae São Paulo muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo que deve estar bastante corrido também e esse compartilhamento legal Fábio bom mais uma vez muito obrigado pelo convite eu espero que tenha sido proveitoso para quem assistiu e novamente eu me coloco super à disposição de quem quiser continuar esse papo de quem quiser marcar um café virtual conversar sobre algum ponto específico novos clientes mentorias a gente está super aberto eu acho que esse momento ele é de muita conexão então fiquemos conectados você também Fábio pode contar com a gente pode contar comigo e com o nosso ecossistema aqui para o que você precisar e desejo muito sucesso a todas as startups que estão participando e também que esse último dia seja rico com mais palestras interessantes certamente será graças a você obrigado saúde aí se cuidem em Porto Alegre ótimo final de semana eu estou em São Paulo ah você está em São Paulo perdão valeu muita saúde aí valeu